Dois discípulos no caminho de Emmaus Iam falando a respeito de Jesus O viajante deles se aproximou Não perceberam que era o meigo salvador Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos que pediram no caminho de Emmaus Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Eles falavam a respeito de Jesus Varão profeta que foi poderoso em obras Diante de Deus e todo o povo Aleluia Este Jesus que ainda hoje nos conduz Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos que pediram no caminho de Emmaus Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Estando a mesa tomando pão o abenço Estando a mesa tomando pão o abenço Cheios de Deus Cheios de gozo ao verem o brilho de Deus No mesmo instante ele desapareceu Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Como os discípulos que pediram no caminho de Emmaus Fica conosco pelo seu imenso amor Fica conosco, nosso amado e bom Jesus Fica conosco pelo seu imenso amor Fica conosco pelo seu imenso amor Fica conosco, nosso amado e bom Jesus